Mas se você�ue a te, você vai E aí O que vai tocar né? Uma luta bem rapida Uh, pega a arma, olha a arma Demência? Vamos lá, vou matar essa pessoa Só não falar outra coisa Tá, agora eu quero ver ela me pegar Já avisei que vai dar merda isso Vamos ter um bolo aí Ai moleque, é um bicho vindo Ai, 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 TAPEULA! Moleque, achei que ela ia ficar lá pro outro lado! Ai, eu sou responsável! Moleque do céu! Savadinha me assustou! Recarrega, recarrega! Recarrega! Recarrega, filha da puta! Ah, TAPEULA! Calma, mano, nem vi as coisas pra você, cara! Recarrega! Que cara chato! E morreu! E é sempre na banheira, mano, é incrível! Tenho certeza que vai sair algum bicho daqui da banheira! Vem! 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 Essa é a faca AK-47! Ooooo! Mudeu de vez! Tava morto, mano! E o seu óculos não quebra, não? Piranha, piranha! Ai, meu Deus! Bora, ferrou! Ai! SAI! Demônio, aqui não! Eita porra, me deu um beijo! Ela tá no cio! Ah, eu sabia! Filha da mãe! Pula! Que bicho é esse? Irineu! É uma bomba! Para dançar isso aqui é bomba! Para mexer isso aqui é bomba! Isso é uma piada bem gostosa! Eu entendi a referência! Vamos quebrar isso aqui! Tá no seu rabo! Tem um olho no seu rabo, mano! Tô te ajudando, cara! Tem um olho no teu rabo, filhão! Você não sabia disso! Que merda, hein? Que merda, hein? Eu sou o Redfield! Estou feliz que nós te encontremos! Ainda bem que eu te encontrei, rapaz! Eu matei geral aqui nessa casa! Eu sou uma pessoa comum! Eu só tava atrás da minha namorada e eu matei geral! Cê tá entendendo o quão foda eu sou? Eu não faço parte de nenhuma equipe de polícia, nenhum negócio secreto! Eu sou só um namorado qualquer, cara! E eu matei geral! Eu sou foda demais! E aí